Marcílio Eletrônico tá dizendo o seguinte, ó, esse pessoal do não toquei no ungido, se esquecem que Davi repreendeu o ungido, arrancando um pedaço da orla da roupa do ungido Saúl, tomando a sua lança e o jarro de água, né, o pessoal esqueceu, lembrando que o ungido Saúl, depois da repreensão de Davi, foi entregue à morte, pois negou em obedecer a Deus, né, e depois da repreensão ele foi lá entregue, ele foi morto, galera, tá? Vocês entendem isso? Gente, quando você fala não toquei no ungido, ai, não toquei no ungido, usando inclusive essa parte da Bíblia, da história da Bíblia, sobre Saúl, mano, você não sabe de nada mesmo, você não sabe, justamente o episódio de Davi e Saúl, mostra que o que nós estamos fazendo está corretíssimo, porque o que nós estamos fazendo é tocando na orla do ungido, na orla da roupa, nós estamos tocando na roupa, Eu não tô indo lá matar ungido nenhum, eu não tô indo lá bater nos ungidos, apesar que alguns ungidos já ligaram pro meu telefone de número, de número prefato, só que ele não sabia que eu tenho um aplicativo que identifica os números, mesmo que você coloque privato, ligaram pra mim ameaçando, quebraram a minha cara, né, senhor ungido? Eu fiz um B.O., tá? Eu fiz um B.O., então deixa eu contar uma coisa pra você, é justamente o contrário, quando Davi pegou as vestes, pegou, né, foi lá e ó, catou lá a lança, e o jarro d'água foi justamente pra no dia seguinte mostrar, Aí, Saúl, só um aviso, hein, ó, tô só te avisando, tô só te alertando, hein, obedece a Deus, hein, isso aqui, Saúlzão, é só um alerta pra tu, mano, se ligou? Na próxima, eu não vou só tocar nas vestes não, mano, é um alerta pra tu, aí Saúl não obedeceu e ele foi entregue à morte, porque não obedeceu a Deus, então a história de Davi e Saúl, na verdade, está dizendo exatamente que o que a gente está fazendo é o correto, querido, a gente está avisando pra que esses homens ungidos tenham oportunidade de voltar ao primeiro amor, de parar de fazer essas coisas que eles estão fazendo. Eu, quando cometo um erro, eu quero que a pessoa diga que eu estou cometendo um erro pra eu parar de cometer, hein, meu filho, hã? Então, esse papo de não toque no vestido é só pra te enganar, querido, leia mais a Bíblia, saiba interpretar e observe nas palavras do seu pastor se ele de fato é um pastor ou é um manipulador, se ele de fato é um pastor ou é um mentiroso, se ele de fato é uma ovelha ou é um lobo em pele de ovelha, se ele de fato é um vagabundo, você tem que saber interpretar isso? Se o seu pastor está usando a história de Davi e Saúl pra manipular sua mente, tirar teu conhecimento do que é certo e o que é direito, mano, ele não é pastor, ele é manipulador, ele é lobo em pele de ovelha, ele é vagabundo, tá ligado? Bom, tá dado o recado, né? Mas é claro que tá dado, eu acho que deu pra entender, né? Saúl tava lá de bobeira, aí foram, pegaram, o Davi foi lá, né? E pegou a roupa, pegou a espada, pegou tudo, imagina se ele quisesse ter feito outra coisa, né? Mas aí foi apenas o aviso de Deus, mas ele ouviu? Não, não ouviu? E aí, meu filho, morreu, morreu, ai, ai, tá dado...